Olá, meu nome é Silvio e o tema da aula de hoje será Biologia Tessidual do Sistema Cardiovascular. Essa aula faz parte da disciplina Células e Tecidos do curso de Licenciatura em Biologia. Essa é uma aula onde nós já concluímos o estudo dos tecidos fundamentais da Biologia Tessidual e nós vamos utilizar esses conhecimentos para a construção do primeiro sistema. Então o sistema cardiovascular é definido como sendo responsável pelo contínuo movimento de fluidos presentes nos vasos sanguíneos. O que esse movimento permite? Ele permite que você, por exemplo, faça as trocas gasosas no sistema respiratório. Então você leve o CA2, que é um produto da célula, e renove esse sangue com oxigênio. Também permite que você carree água e nutrientes provenientes lá do sistema digestório a todas as células do nosso corpo e também leve água, sais e ureia para serem excretados no sistema urinário e água e sais também para serem excretados no sistema tegumentar. Além disso, é o sistema circulatório ou cardiovascular que também faz uma interação entre a regulação neuroendócrina. Portanto, em amplo sentido, o sistema cardiovascular também promove o quê? A manutenção da homeostase. O sistema cardiovascular pode ser dividido em dois grandes sistemas. O sistema vascular sanguíneo, que é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Dos vasos sanguíneos nós temos os componentes que formam um leito microvascular que são formados pelos capilares. Nós temos os componentes arteriais e os componentes que são venosos. Além do sistema vascular sanguíneo, nós temos o sistema vascular linfático. O sistema vascular linfático, ele não possui uma bomba, mas ele é formado por vasos e capilares linfáticos, como nós podemos observar ali. É interessante dizer que esse sistema vascular linfático, ele está associado a um tecido linfóide encapsulado que nós já estudamos aos linfonodos. Portanto, toda linfa passa pelo linfonodo e ela é filtrada. E aqui nós vemos uma conexão muito íntima com o sistema imune. Portanto, o objetivo dessa aula é compreender as bases tecidoais para o reconhecimento dos componentes formadores dos vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos e do coração. Se nós olharmos essa fotomicrografia, vocês vão se recordar. Lá da nossa aula epitelial glandular é a glândula tireoide. Ela tem esse formato folicular. Só que quando preparada adequadamente, nós conseguimos observar a microvascularização. Ela vai secretar seus produtos para o tecido conjuntivo e por difusão, os vasos sanguíneos vão levar esses hormônios ao todo o corpo. Então, observem ali na imagem e no esquema toda a vascularização desses folículos, por exemplo. Para vocês entenderem o sistema cardiovascular, é necessário que vocês sejam introduzidos a um conceito de túnicas. Túnicas são, na verdade, camadas de tecidos organizadas com uma função determinada. Por exemplo, a constituição básica dos vasos, nós temos três grandes túnicas. A túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. A túnica íntima, ali em vermelho, ela é formada pelo endotélio e pela sua lâmina basal, por um tecido conjuntivo subendotelial e pela lâmina elástica interna. Portanto, é um conjunto, uma camada de tecidos que formam essa túnica íntima. Só que ela pode estar presente em sua maior quantidade em determinados vasos ou ausente com alguns componentes em outros vasos. Nós vamos estudar isso ao longo dessa aula. A túnica média, por exemplo, ela é constituída aqui, por músculo liso, como aqui presente nesse esquema, e a lâmina elástica externa. E a túnica adventícia, a terceira túnica, a mais longe do lúmen dos vasos sanguíneos, ela é constituída por tecido conjuntivo e por elementos que vão garantir nutrição desses vasos, e nevação e também por tecido adiposo. É o vasavasoro, osnivevasoro e tecido adiposo. Além disso, para vocês compreenderem a função de cada um desses vasos, é interessante que vocês recordem as funções básicas do complexo juncional na função de selar e delimitar ambientes, lá de um epitélio simples que nós observamos lá nas primeiras aulas. E aqui eu trago o exemplo, o endotélio. O endotélio é um nome especial dado a esse epitélio simples, pavimentoso, que reveste a luz dos vasos. Nós vamos começar nosso estudo do sistema cardiovascular, particularmente dos vasos, pelo leito microvascular. O leito microvascular é formado pelos capilares sanguíneos. Esses capilares sanguíneos possuem uma composição de células endoteliais, uma única camada de células endoteliais e sua lâmina basal. É uma constituição muito simples. Ele apresenta características de diâmetro variando de 7 a 9 micrômetros. Observam que esse diâmetro é menor que o diâmetro de uma hemácia, portanto, o citoesqueleto da hemácia, por ser flexível, permite que ela se adeque ao diâmetro de um capilar. A célula endotelial, como aqui representada nos capilares, nós observamos um núcleo projetado para a luz, poucas organelas e, no microscópio eletrônico de transmissão, nós seríamos capazes de detectar a presença dessas zonas de oclusão. A função dos capilares sanguíneos é permitir trocas metabólitas e de apidese de células do sangue para o tecido conjuntivo. Nós conseguimos classificar pelo menos 3 grandes tipos de capilares sanguíneos. Os capilares do tipo contínuo, do tipo fenestrado e do tipo descontínuo. Quais são as funções e as diferenças morfológicas que nós encontramos entre cada um deles? O capilar contínuo é formado por um endotelio contínuo, com fortes zônulas de oclusão e uma lâmina basal contínua. Portanto, esse é o típico epitélio que faz e permite o controle de transporte de substâncias entre o sangue e o meio no qual ele está presente. Portanto, trocas de gases, vesículas de hipnocitose são facilitadas nesse tipo de capilar contínuo. Exemplos de locais onde nós encontramos são, por exemplo, pulmão, tecido nervoso, músculo. Já o capilar fenestrado, ele apresenta um endotelio, só que com fenestras, ou seja, são orifícios que você encontra nesse epitélio, como aqui demonstrado. E uma lâmina basal contínua. Esse tipo de capilar, ele favorece uma troca rápida de substâncias. Ele está presente, por exemplo, no intestino delgado, em glândulas endócrinas. Já o terceiro e último tipo de capilar é um capilar descontínuo. Ele apresenta uma ampla luz, só que o endotelio e a lâmina basal, elas não são contínuas. Você encontra espaços. Então, além de favorecer uma troca de substância, você favorece migração de células. Então, esses capilares descontínuos, também chamados de sinusoides, são encontrados na medula óssea, no baço, por exemplo. Portanto, a natureza do leito capilar, ela é órgão específica. Aqui eu mostro para vocês um esquema básico de como se dá essa capilarização. Em A, vocês vão observar, por exemplo, o sistema arterial. Em seguida, ele se vasculariza em capilares e esses capilares retornam ao leito venoso. Já em B, vocês vão observar uma anastomose arteriovenosa, ou seja, uma ligação entre um componente arterial e um componente venoso, sem que haja uma capilarização. É interessante esse controle, uma vez que, se preferencialmente você quiser economizar ou desviar o fluxo sanguíneo, você pode utilizar de esfíncteres, pré-capilares, que são esfíncteres com muito músculo liso, para ocluir essas luzes dos capilares e desviar o fluxo de sangue para essas anastomoses arteriovenosas. Por exemplo, para uma regulação de temperatura. Em C e D, eu mostro para vocês um sistema porta. Aqui em C, um sistema porta arterial, como presente no rim, e em D, um sistema porta venoso, como aquele presente no fígado e entre a hipófise, entre o hipotálamo e a hipófise. Interessante nesse sistema é que, ao invés de apenas um segmento capilar entre artéria e veia, nós encontramos dois capilares. Ou seja, você tem um componente arterial, no caso do sistema arterial, um componente arterial, capilar. Voltamos a ter um componente arterial, capilar novamente e, por fim, uma veia. É interessante que esse sistema permite um controle muito fino e é um controle fisiológico das substâncias. Em cada um dos sistemas, nas próximas disciplinas, vocês vão entender o porquê desse sistema porta para cada um dos sistemas aqui, como eu mencionei. Uma vez que nós entendemos o leito microcirculatório, agora nós passamos ao estudo das artérias. As artérias, histologicamente, elas podem ser reconhecidas como artéria elástica, artéria muscular ou arteríola, por exemplo. O diâmetro delas varia e, anatomicamente, você também pode identificar ou classificar cada uma dessas artérias. Aqui eu trago um quadro resumido para vocês das artérias elásticas, quais são os constituintes da túnica íntima, média e adventícia, da artéria muscular, que também é conhecida como artéria distribuidora, artéria de pequeno calibre e arteríola. O grande foco para vocês estudarem ou identificarem em cada um desses vasos é que nas artérias, sempre a túnica média é mais desenvolvida. Portanto, a túnica média da artéria elástica, além de ela ser muito desenvolvida, ela tem fibra elástica. Da artéria muscular, ela é muito desenvolvida e as limitantes elásticas são evidentes. Já nas artérias de pequeno calibre e arteríolas, você tem um número muito particular de camadas de células musculares lisas que fazem parte dessa túnica. Nós não podemos generalizar isso, que nem todo material que nós analisamos, eles são de animais de mesmo porte. Por exemplo, uma arteríola de um roedor é muito diferente de uma arteríola de uma baleia, por exemplo. Agora, uma vez que nós entendemos os componentes arteriais, que são aqueles que saem do coração levando sangue ao leito capilar, nós vamos entender as veias, que são os vasos que carreiam todo o sangue dos leitos capilares, de volta ao coração. As veias, ao contrário das artérias, elas não possuem a túnica média muito desenvolvida. Ao contrário, elas possuem a túnica adventícia bem desenvolvida. Nessa fotomicrografia, vocês podem observar dois exemplos muito claros entre a artéria de pequeno calibre e a veia de pequeno calibre. Nesse caso, vocês observam que nessa artéria de pequeno calibre, nós temos uma camada de células musculares desenvolvidas, enquanto que na veia de pequeno calibre, um número de camadas de células musculares menos desenvolvidas. O lúmen das veias, quando comparadas, geralmente é maior. A pressão sanguínea também nas veias é muito menor. Então, aqui vocês observam uma vênula. A vênula, ela é muito interessante porque ela favorece a diapidese dos leucócitos para o tecido conjuntivo, exatamente pela delgada parede que ela possui e também uma lentidão de fluxo. Enquanto que as grandes veias, principalmente a dos membros, elas possuem uma especialização da túnica íntima para formar as válvulas. Essas válvulas são muito importantes porque elas mantêm o fluxo de sangue direcional de retorno ao coração. Pensem, se a pressão sanguínea, ela cai no leito microvascular, não existe nada que bombeie esse fluxo de sangue de volta ao coração. E ainda como estamos falando de membros inferiores, isso é contra a gravidade. Então, qualquer movimento que esse sangue poderia fazer, ele voltaria e ele não teria a condição de retornar ao coração. Portanto, a presença dessas válvulas, elas formam como se fossem conchas, na qual, quando você tem um fluxo em direção ao coração, elas abrem e permitem que o sangue suba. Só que, a partir do momento em que a gravidade atua, elas fecham, não permitindo que esse sangue retorne, como nós podemos observar nessa imagem. Aqui eu trago também um quadro comparativo e resumido das diferenças entre as veias, de grande calibre, médio calibre, pequeno calibre e a vênula pós-capilar. O grande destaque para isso é o diâmetro da túnica de ventícia. Vocês também podem encontrar uma túnica média, mas muito menos desenvolvida, que, se você comparar com uma artéria, por exemplo, e a túnica íntima, eu destaco a presença dessas válvulas, tanto nas veias de grande calibre quanto de médio calibre. Além do sistema vascular sanguíneo, eu destaco para vocês o sistema vascular linfático, que ele é formado pelos vasos linfáticos. Eles são tubos cegos que surgem no tecido conjuntivo e, exatamente pela sua grande permeabilidade, ele é capaz de coletar o líquido presente no interstício, que ele tem muita quantidade de proteína. E isso dá origem à linfa. E a linfa, esse fluido resultado do interstício, ele vai circular somente em direção ao coração, por meio desses capilares. Lembrando que eles vão passar pelos linfonodos. Aqui eu trago o exemplo para vocês de um capilar linfático, onde nós vemos sempre a presença de válvulas e a parede é extremamente delgada, muito mais do que, por exemplo, a vênula. Essa é uma dica para vocês identificarem. Então, aqui um vaso linfático cortado longitudinalmente e aqui um transversalmente. Pois bem, nós chegamos na bomba, a bomba de propulsão desse sistema, que é o coração. O coração também é formado por túnicas. Então, eu destaco para vocês as três túnicas do coração, o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. O endocárdio, observado nessa imagem, ele é formado pelo endotélio, pela uma camada subendotelial de tecido conjuntivo frouxo e uma camada subendocardial, também de tecido conjuntivo, onde nós encontramos aquelas fibras musculares modificadas que fazem parte do sistema de marca-passo e geração de contração, as fibras de Purkinje. O miocárdio, ele é composto majoritariamente por músculo estriado cardíaco, além de a pequena quantidade de tecido conjuntivo. E o epicárdio, por sua vez, é aquela membrana serosa que ela vai permitir o deslizamento e não o atrito do coração à cavidade que o reveste. Então, ele tem um mesotélio, que é um epitélio simples, movimentoso, que envolve o coração, e abaixo uma camada subepicárdica que está em contato com o miocárdio. Lembrando para vocês, para a funcionalidade do coração, é importante que vocês revejam os conceitos dos discos intercalares na presença de isônulas de adesão e desmossomos nas membranas que são perpendiculares à aplicação de forças e nas junções comunicantes, nas membranas que são paralelas à aplicação de forças. Então, aqui nessa imagem em amarelo, nós detectamos a presença dos discos intercalares no miocárdio. Além disso, se vocês observarem agora uma região do epicárdio, é pelo epicárdio que você tem a vascularização e a porte de sangue no coração. Então, as grandes artérias coronárias, elas adentram pelo epicárdio e, além disso, nós observamos essa camada de tecido subepicárdica e tecido de pouso associado aqui em amarelo. E ali os exemplos das artérias coronárias na seta em vermelho. Também para vocês relembrarem, as fibras de Purkinje fazem parte do sistema de condução do coração. Elas são aquelas células musculares modificadas, muito maiores, com menor quantidade de mil filamentos e que são capazes de gerar potencial de ação e estão conectadas às fibras musculares. E aí eu gostaria de convidar vocês para entrarem no nosso material online e analisarem uma lâmina de ovário. Nessa lâmina de ovário, vocês vão detectar uma região mais externa, o córtex, e a região mais interna, que é a medula do ovário. Nessa medula, vocês podem exercitar planos de cortes e observar diversos vasos sanguíneos e linfáticos cortados em diversas direções. Se vocês olharem, inclusive, para a parede desses vasos, vocês vão ver o endotélio, músculo liso, cortados também em planos transversais e longitudinais. E se vocês compararem aquela artéria com essa veia, vocês poderão notar claramente a diferença entre a espessura de uma túnica média e uma túnica adventícia. E aqui vocês veem vasos linfáticos associados. E se vocês quiserem observar capilares sanguíneos, vocês vão localizar pequenos vasos com projeções do endotélio para luz como esses aqui apresentados nessa imagem. Então, pessoal, é isso pela aula de hoje. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado muito o conteúdo da disciplina de células e tecidos e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí